E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal aqui do Projeto Jovem Arquiteto. E se você ainda não é inscrito, já clica no botãozinho de se inscrever e deixa o joinha para que esse curso chegue a mais pessoas, beleza? Isso aqui que vocês estão assistindo é um treinamento completo. Então, se você por acaso pulou alguma aula ou deixou de assistir por qualquer motivo, eu recomendo fortemente que você volte e vá assistindo todas elas em sequência para que você extraia o máximo aqui do treinamento e não deixe passar absolutamente nada. Agora, se você quiser ter a experiência completa de estudar com o Projeto Jovem Arquiteto, ter acesso a todos os arquivos para download e não só esse curso, mas muitos outros que você com certeza vai precisar durante a sua trajetória, você pode assinar o PJ+, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto Jovem Arquiteto. Ali você vai encontrar curso de V-Ray, curso de Corona, curso de ArchiCAD, curso de Revit, de AutoCAD e todos os outros cursos que você precisa durante a sua trajetória como arquiteto, design de interiores ou projetista. Então, não deixe passar essa oportunidade, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição e vem estudar com a gente. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de V-Ray do Projeto Jovem Arquiteto. E gente, é o seguinte, na aula passada a gente conversou bem sobre todo o processo que antecede o render, tudo o que a gente precisa fazer para alcançar uma qualidade bacana no resultado final. E dentre eles, a gente viu bem legal ali a parte da texturização e da modelagem. Nesses dois pontos, principalmente nesses dois pontos, a gente vai ter vários plugins que vão ajudar a gente a economizar tempo e a detalhar muito mais do que a gente conseguiria somente usando o SketchUp. Então, o que são esses plugins, gente? Plugins, extensões, ou seja lá o nome que vocês quiserem usar, são ferramentas que não necessariamente vêm com o Sketch, mas que a gente pode baixar depois de já ter o programa instalado para ajudar no nosso rendimento e facilitar na nossa modelagem. Então, é o seguinte, eu deixei aqui os principais plugins que eu uso separadinhos em três categorias, deixei três coluninhas aqui. O primeiro aqui referente à parte de modelagem, o segundo a parte de texturização e depois aqui o Norte Solar, que vai fazer o controle do nosso Norte separadinho. A gente precisa entender, antes de saber o que cada um deles faz, como que a gente coloca esses plugins aqui no Sketch. A verdade é que a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é vindo aqui em janela, extension warehouse. Fazendo isso, vocês vão abrir aqui como se fosse o 3D Warehouse, só que aqui referente a plugins. E aí vocês vão colocar o nome do plugin que vocês querem baixar. Por exemplo, se eu quiser baixar o make face, eu vou colocar aqui make face. dou um enter e ele já vai fazer a busca por esse plugin aqui pra gente. Olha só. Beleza. Já tá aqui em primeiro o make face. Vou clicar nele e ele vai abrir aqui pra gente. Vai abrir a página do plugin, né? Cliquei ali, gente. Abriu a página dele. E aqui tem um detalhe. Vocês precisam estar logados no extension warehouse. Então, aqui no meu caso, vocês estão vendo que eu já tô logado. Isso aqui é bem fácil, na verdade. É só fazer um login aí de vocês. Mas, se vocês tiverem uma conta no Google também, é só dar um cliquezinho lá e vocês já entram. Não tem dificuldade nenhuma. E aí, no meu caso aqui, tá pedindo pra atualizar porque eu já tenho o plugin. No caso de vocês aí, vai tá escrito aqui pra vocês baixarem, né? Baixar ou vai tá escrito download. Uma das duas opções vai aparecer pra vocês. Fazendo o teste aqui com o outro plugin, vamos colocar aqui o SolarNorth. Então, SolarNorth. Enter. E ele já vai aparecer ali pra gente também. Deixa ele carregar aqui rapidinho. Acho que já foi. Aqui, ó. Então, já apareceu aqui o SolarNorth. Mesma coisa. Eu clicaria nele ali. E aí, aqui tá falando pra desinstalar, né? Porque eu já tenho. Então, aqui vocês vão clicar pra instalar esse programa. Esse programa não. Esse plugin, né? A segunda maneira de vocês fazerem o download desses plugins, gente, é através desse site aqui. O Sketchocation. Sketchocation.com Através deles, vocês também vão conseguir baixar aí uma série de plugins, tá? Então, como que vai funcionar? Da mesma forma que na Warehouse, vocês tem que ter um login aqui também. E aí, tendo feito o login, vocês vão vir aqui em Plugin Store. E vai abrir aqui uma janelinha de busca. Então, aqui vocês vão colocar o nome do plugin que vocês querem. Muita gente pode achar que não vai usar isso aqui, né? Que vai baixar tudo pelo Extension Warehouse. Mas a verdade é que ali, pelo Extension Warehouse, você acaba não achando tudo, tá, gente? Então, a gente tem sim que usar também o Sketchocation aqui. Vamos falar aqui especificamente do Round Core e do Freedom Scale. Esses dois plugins, eles são do mesmo desenvolvedor, que é esse Freedom 6. E esses plugins, gente, eles precisam que você... Eles exigem que você baixe outro pluginzinho só pra poder ter eles no seu computador. Então, pra baixar esses dois plugins, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão procurar por isso aqui, ó. Freedom 6, tá? Freedom 6. Então, vocês vão clicar aqui, dar um Enter e ele vai aparecer isso aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Apareceu aqui o LibFriddle. Isso aqui é como se fosse um... Como se fosse realmente um pluginzinho que vai liberar o uso dos outros dois, tá? E ele não necessariamente é um plugin que vai aparecer. Na verdade, vocês não vão nem ver ele atuando aí. Ele só vai servir mesmo pra poder ativar os outros. Então, vocês vão clicar aqui em Download. Ele vai começar a baixar pra vocês. E depois que terminou de baixar, vocês vão voltar aqui no sketch de vocês. Eu não cliquei lá, tá, gente? Porque eu já tinha baixado. E agora, vocês vão vir aqui, ó. Janela. Ao invés de vir em Extension Warehouse, vocês vão vir em Gerenciador de Extensões. Clico aqui. E ele vai abrir uma janelinha com todas as extensões que eu tenho instalado no meu sketch. Vou clicar aqui pra instalar uma nova extensão. Então, instalar a extensão. E eu vou lá na pasta de Downloads. Ou onde vocês salvaram, né? Então, eu venho aqui em Downloads. E olha só. Aqui já tá o LibFriddle. Eu já tinha baixado ele. Clico aqui e dou um abrir. No meu caso aqui, eu não vou fazer isso. Porque eu já tenho ele instalado. Não vai dar diferença nenhuma. Mas, de qualquer forma, vocês vão fazer isso. E aí, vocês já vão estar tranquilamente. E aí, vocês já vão conseguir baixar o RoundCore e o FreedomScale. Então, depois disso, vocês vão chegar aqui no SketchUcation. Vou colocar aqui o RoundCore, né? Aqui, RoundCore. Deixa eu buscar por ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Esse primeiro aqui, tá, gente? Só clicar em Download. Tá? Vou até clicar aqui pra vocês verem, ó. Cliquei aqui e comecei a baixar. Terminou o Download. Vou vir aqui no meu Sketch. E vou colocar aqui, instalar extensão. Busco pela extensão. E ele já tá aqui, ó. RoundCore. Só clicar em Abrir. E ele já vai instalar pra gente. É muito provável que fazendo isso, o RoundCore já vai aparecer aqui na tela de vocês. Caso ele não apareça, vocês podem reiniciar o Sketch. Só fechar. Na verdade, vocês vão ter que reiniciar, tá? Fechem o Sketch de vocês aí e abram de novo. E aí, se ele não aparecer, se ele não tiver aqui na interface de cara, é só vocês virem aqui em Visualizar, Barras de Ferramentas. E aí, vocês vão procurar aqui pelo RoundCore, certo? Olha ele aqui. Beleza, gente? E assim, vocês vão baixar todas as outras extensões. Beleza? Então, tendo entendido aí como que a gente faz o download delas, vamos começar, então, a ver a função de cada uma dessas extensões. A primeira que eu quero mostrar pra vocês, gente, é esse aqui, tá? O MakeFace. Ele vai servir pra gente fechar, pra gente criar faces onde só existem linhas. Então, quando a gente importa alguma coisa do CAD, ele vai vir desse jeito aqui pra gente. Ele vai vir só com as linhas do nosso projeto. Só fazendo um parênteses aqui, quando eu vou importar alguma coisa do CAD, eu gosto de deixar o arquivo organizado lá só com as alvenarias. Então, eu deixo só as alvenarias aqui do nosso trabalho, do nosso projeto. E importo ela pra cá desse jeito. Depois eu posso até importar uma plantinha ali que vai ter o layout, né? E tudo mais. Só que eu acho interessante ter só as alvenarias, justamente pra conseguir usar o MakeFace sem problema nenhum. Olha só o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou entrar dentro desse grupo aqui, tá? Entro no grupo. E vou selecionar tudo. Então, ó, vou selecionar tudo isso aqui. E eu simplesmente vou clicar no MakeFace. Cliquei aqui. E olha que legal. Ele já criou todas as faces aqui pra gente. Ou seja, a gente não tem mais o trabalho de ficar desenhando paredinha por paredinha. Isso aqui economiza um tempo do caramba, né? Pra gente. O tempo que a gente perderia aí fazendo os retângulos na parede, apagando linhazinha. A gente pode gastar detalhando modelagem. Então, agora, tudo que eu tenho que fazer é chegar aqui e subir essas alvenarias aí. A medida que eu tiver aí no meu pé direito. Então, olha que legal. De uma forma bem fácil, né? Eu já consigo subir todas as alvenarias aqui desse projeto. Aqui acabou ficando que ficou faltando essa. Muitas vezes ele pode não fechar ou porque ficou com a face aberta. Ou porque não foi selecionado. Nesse caso aqui eu só não tinha selecionado mesmo. Então, agora é só subir aqui. E agora subir aqui também. E já tá prontinho aqui. Pelo menos o meu. Faltou isso aqui, né? Mas tudo bem. Nosso pavimento de terra agora teria que só detalhar as portas e janelas. Certo, gente? Então, ó. Fazendo de novo o processo só pra vocês fixarem bem. Entrem dentro do grupo. Selecionem tudo. Pode exagerar aí nessa seleção. E cliquem aqui no Make Face. Clicou. Beleza. Agora é só subir as alvenarias de vocês. O próximo plugin que a gente pode começar a estudar aqui, gente. Ainda na parte de modelagem. É o Floor Generator. Esse plugin aqui em especial é bem bacana. Olha só. Então, o Floor Generator, ele vai servir pra gente fazer pisos e revestimentos. Na aula passada, eu até mostrei pra vocês um loft onde eu tinha usado o Floor Generator pra fazer o piso. Então, olha só. Esse piso que vocês estão vendo aqui, ele foi criado com o Floor Generator. Ele vai fazer o piso aqui nesse caso, né? Todo modeladinho. E isso dá uma liberdade, assim, absurda pra gente na hora de escolher a textura. Porque muitas vezes, quando a gente tá escolhendo uma textura pra aplicar num caso como esse, onde a gente tem um reguado, né? Uma régua de madeira, um laminado, ou até mesmo um ripadinho de madeira, a gente chega lá no Google e pesquisa. Ripado de madeira ou réguas de madeira. E aí, a gente fica limitado àquelas coisas, né? Aquele tipo de coisa que a gente conhece, né? Aquela qualidade absurda que a gente tem nesse tipo de imagem. Então, aqui, a nossa única preocupação vai ser a tonalidade da madeira que a gente vai querer nesse piso, o tipo de madeira que a gente vai querer colocar. E os ripados já vão estar ali por conta do Floor Generator. O mesmo vale, gente, pra porcelanato, por exemplo. Vamos lá. Então, ó, exemplificando, eu vou clicar aqui. Eu vou fazer um quadradinho aqui. Não vou fazer um quadrado, não. Vou fazer ele mais retangularzinho aqui. Vou fazer ele mais ou menos assim. E vou clicar no... Vou inverter minha face, tá? A gente ainda não falou disso aqui no curso de V-Ray, mas é importante já deixar claro que quando a gente estiver falando de SketchUp e V-Ray, a gente só vai trabalhar com face branca. É totalmente proibido ficar com face cinza pra cima. Por conta aí das texturas que não vão pegar relevo quando a gente for configurar mapas de bump, displacement, enfim, eles não vão ter... Enfim, todas as propriedades que a gente vai falar um pouquinho aí mais pra frente vão dar probleminha aí na hora que a gente... Se a gente deixar a face cinza pra cima. Eu vou clicar aqui, vou inverter as faces e vou agora abrir aqui o meu Floor Generator. Como que ele vai funcionar, gente? Clicando no Floor Generator ele vai abrir essa janelinha pra vocês. Na primeira opção vocês vão escolher o tipo de piso que vocês querem. No meu caso aqui tá o wood, ou seja, eu vou criar um piso de madeira. Eu vou trocar aqui pra tile pra criar uma espécie de azulejo, né? Que não necessariamente precisa ser azulejo. Eu posso alterar as dimensões aqui pra fazer um porcelanato. Como é o caso, né? Aqui eu tô com uma medida de 900 por 900 milímetros. Importante ressaltar que é milímetros. E aqui embaixo eu tenho um rejunte de 2 milímetros. E a espessura desse piso também tá de 2 milímetros. Tendo configurado isso aqui, é só clicar aqui embaixo e ele já vai criar esse piso pra vocês. Só que eu não vou fazer isso ainda porque eu quero mostrar mais algumas opçõezinhas pra vocês justamente aqui na linha de Options. Aqui, gente, nessa primeira opçãozinha vocês vão ter a opção de paginação. A partir de onde vocês querem paginar esse piso. Se vocês deixarem Corner, vocês vão estar paginando a partir de um dos cantos que vai ser necessariamente o canto que vocês clicarem. Então, ó, deixei Corner. Se eu clicar nesse canto, ele vai assentar todos esses pisos a partir desse cantinho. Ou seja, vai ter uma peça inteira aqui e os recortes vão ficar todos aqui pra esses lados. Pra cima aqui, né? E aqui pro meu lado direito. Então, eu vou clicar aqui e olha só, eu fiz aqui uma peça inteira e aqui os recortes ficaram exatamente ali onde eu tinha falado pra vocês. Ficou um porcelanato bem grandão, né? A gente poderia até ter diminuído um pouquinho aqui. Certo, gente? Então, isso aqui eu criei o... Eu criei aqui um porcelanato e olha só que legal. Ele já vai criar o rejunte aqui pra gente. Ó, exatamente aqui na medida que a gente configurou. Bem certinho. Beleza, gente? Então, aí de uma forma bem fácil a gente já criou isso. Ah, e se não fosse porcelanato? Vocês poderiam também fazer aqui uma madeirinha. Eu posso pegar aqui, ó, o wood. E eu vou clicar aqui. E em um clique, ele já fez a madeira. E isso aqui que vocês estão vendo é exatamente, sem colocar, né? Sem colocar nem tirar, o que eu fiz aqui. E eu dei um cliquezinho, configurei as réguas da madeira, que inclusive foi exatamente desse tamanho. E ele já fez essas réguinhas aqui pra gente. Fora isso, gente, a gente também vai ter várias outras possibilidades de revestimento, né? De piso. A gente tem aqui bricks pra fazer tijolinho. Esse tweed pra fazer como se fosse um piso intertravado ou coisa do tipo, né? Na verdade, esse aqui seria um intertravado. Enfim, bem legal esse plugin aqui. Vai servir super aí pra gente na hora da modelagem, né? Ó, vou fazer aqui de novo a madeirinha. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou simplesmente chegar aqui em size e onde eu tenho a espessura do meu piso eu vou desmarcar a opçãozinha fixed. Então, eu desmarquei a opçãozinha e vou clicar aqui. Quando eu faço isso, aparentemente não acontece nada, né? Pra olhar de longe, é a mesma coisa. Só que se eu chego perto vocês vão ver que eu tenho algumas irregularidades nesse piso. Ou seja, a espessura desse piso não é mais fixa, né? Então, por que eu vou querer isso? Normalmente vocês vão fazer isso quando vocês quiserem fazer algum tipo de... Quando vocês quiserem soltar a criatividade de vocês aí mesmo, né? Então, vocês marcam ali pra não ficar fixa a profundidade. E aí, vocês podem, por exemplo, ó, pegar isso aqui e escalonar um pouquinho pra cima pra criar um relevo. E aí, outra coisa legal de ressaltar é que todas essas peças aqui são modeláveis, tá? Então, vocês podem entrar dentro do grupinho delas aqui e editar aí do jeito que vocês quiserem. Então, aí fica a critério de vocês, né? Soltar a criatividade do jeito que vocês acharem melhor, gente. Mas pra fazer piso de madeira, pra fazer porcelanato, pisos intertravados, esse plugin aqui é simplesmente fantástico. Eu sou bastante fã do Floor Generator. Beleza, gente? Então, ter entendido ele aí, bora pro próximo. E o que eu quero mostrar pra vocês agora é justamente o Round Corner, que também aí é referente à parte de modelagem. O Round Corner, gente, vai servir pra arredondar ou chanfrar cantos. Então, é o seguinte, nessa imagem aqui, por exemplo, se vocês perceberem bem, até mostrei isso na aula passada pra vocês, na verdade, esses cantinhos aqui, principalmente aqui na parte de marcenaria, são todos arredondados. Isso é realmente o que acontece na vida real, né? Então, nada é 100% reto. Vocês sempre vão ter uma curvinha, nem que seja extremamente de leve, nem que vocês cheguem ali e coloquem, tipo, 2 milímetros. Isso tem que estar representado, gente. E como vocês podem ver, de vez em quando bate um reflexozinho bem despretensioso ali, né? Mas acaba fazendo uma diferença bem legal, dá um realismo a mais aí pra nossa cena. Nesse caso aqui, bateu um reflexo bem legal ali, né? E acabou dando um charme aí pra imagem. Como que vai funcionar, gente? Olha só, vou fazer aqui um quadradinho. Vou fazer um quadradinho qualquer aqui. E o Round Corner funciona assim. Você vai escolher a opção que você quer. A gente tem 3 opções aqui de cantos, né? Eu vou clicar nessa primeira aqui pra começar. Cliquei aqui, vai abrir essa janela pra gente. E aqui na opçãozinha Offset, a gente vai decidir o quanto a gente quer arredondar esses cantos. Então, eu deixei aqui com 20 centímetros. Vou alterar pra 15, ó. Então, vou colocar aqui vírgula... 15 não, vou colocar 10. Vírgula 10, né? Vírgula 1. E eu vou clicando. Nossa, ficou bem grande ainda, né? Tá bem pequeno esse quadradinho. Vou colocar aqui vírgula 0,2. E aí, eu vou clicando onde eu quero arredondar. E aqui é interessante vocês perceberem que eu posso clicar nas arestas, ou vocês podem também clicar nas faces. E quando vocês clicam nas faces, já pega todas as linhas ali que... que... tão... tão... em contato com ela, né? Então, olha só, ele já vai pegando de uma forma mais rápida. Beleza, gente? E se vocês quiserem tirar a seleção, é só clicar aqui, e ele já vai remover essa seleção. No meu caso, não quero. Vou deixar em tudo assim mesmo. Vou dar Enter. E ele vai arredondar os meus cantinhos. Ele tá parecendo tracejado assim, porque eu deixei aqui, é... pra visualizar a geometria oculta. Certo? E aqui eu já tenho os meus cantinhos arredondados. Vamos ver, então, aqui a segunda opção pra entender o que muda da primeira. Eu vou poder fazer a mesma coisa aqui. Então, vou colocar aqui também 0,05, né? 0,05. Só que aqui eu vou fazer diferente, gente. Ao invés de ir selecionando depois de fazer Round Corner, eu vou selecionar tudo isso aqui primeiro e vou pegar o Round Corner depois. Certo? Então, olha lá. Ele já vai pegar tudo. Tá gigantesco aqui, né? Mas é só eu diminuir. Então, vou colocar aqui 0,05. 0,02, né? Que eu tinha usado no outro. E vou fazer aqui. Qual que é a diferença desse aqui pro outro? A diferença é que esse aqui vai manter os pontinhos. Então, aqui nos cantos, ele vai ficar pontudinho. Enquanto no outro, ele fica arredondado. Olha só. Então, vou fazer o outro aqui agora. Ele vai ficar arredondadinho. E vou fazer nessa segunda opção. Então, clico aqui. É legal que ele sempre mantém a nossa última medida, né? E fazendo esse aqui, ele já vai fazer pontudinho. Os dois tem lá o seu valor, né? Eu confesso que eu dou preferência aqui pro amarelinho, que vai deixar os cantinhos arredondados também. E outro que eu uso muito é essa terceira opçãozinha, gente. Que ele vai fazer o seguinte, ó. Vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, selecionei tudo. Vou clicar aqui. Ele já tá na última medida que eu usei, mas eu vou trocar. Vou colocar 0,02 também. E vou dar enter. Esse aqui, ele tem uma vantagem sobre os outros, que é, ele vai criar só uma nova face. Consequentemente, seu trabalho vai ficar mais leve. Os outros, eles criam várias outras novas faces aqui, né? Isso acaba pesando um pouquinho. E em muitos casos, como você vai fazer isso aqui em uma medida extremamente pequena, ele acaba servindo já, tá, gente? Então, dá pra usar tranquilamente também aí o chanfradinho. Aqui, inclusive, ele ficaria muito bom. Eu uso bastante aí na parte de bancadas. Olha só. Aqui, eu sinceramente não lembro qual que eu usei, mas tranquilamente eu poderia usar esse chanfradinho aí, que ele ia passar uma sensação de arredondado de longe, que a gente ia... A gente não ia nem perceber que ele é só um chanfrinho ali mesmo, né? Então, a gente acaba usando bastante aí essas três opções. Certo, gente? Então, aqui nessa aula, a gente viu o Make Face, o Forgedinator e o Round Corner, plugins que vão ajudar a gente especificamente aí com a nossa modelagem, tá? E na próxima aula aí, a gente vai dar sequência nos próximos plugins que vão ser de extrema importância pra conseguir uma qualidade bacana na hora que a gente renderizar o nosso produto final. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo do vídeo e se inscrever no canal do Projeto Jovem Arquiteto. Já aproveita e clica no primeiro link da descrição pra conferir todos os cursos do Projeto Jovem Arquiteto.